E vai lá Morena, yeah! Aqui em Portugal, ok! Oh, oh, Morenita, Morenita Da o vieto ao meu e vai dançar com mim, Morena Morenita, morenita Chega-te pra queachero, mexer com ti, Morena Baby, vem dançar, vem mexer até o sol clarear Oh, baby, vem mostrar, como tu danças, vem e vamos gozar Quando balanças, ninguém para de olhar, se és um sonho, eu não quero acordar Dança comigo, oh, 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 dança comigo, oh, oh, yeah Morenita, Morenita Dá-me a tua mão e vai dançar com mim, Morena Morenita, Morenita Chega-te pra cá, quero mexer contigo, Morena Baila Morena, pra cá Baila Morena, pra lá Baila Morena, pra cá Baila Morena, pra cá Baila Morena, pra lá Baila Morena, oh, 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 oh Ho, oh, 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 oh Fico louco quando estás ao meu lado Oh, 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 oh Quando estou contigo, o sonho é portado Morenita, Morenita Dá-me a tua mão e vem dançar comigo Morenita, morenita Chega tudo pra cá, quero mexer contigo Dança comigo, mexe comigo Dança comigo, mexe comigo Morenita, morenita Dá-me a tua mão e vem dançar comigo Morenita, morenita Chega tudo pra cá, quero mexer contigo Morenita, morenita Vem dançar comigo Morenita, morenita Dá-me a tua mão e vem dançar comigo Morenita, morenita Dança comigo, morenita Morenita, morenita Obrigado Obrigado